Todo é rico e praga do que sonou E no capro jogaram E no torcedor em barril Que assaçou-lhe Que assaçou-lhe bem Que amava o velho Fazendo meu na terra Nem para mim Que sem torcedor em meu mar Todo o frito e rapadura Banda-anta-déssê-la-vai A maior potência Mas que tem no tempo Aquele tempo que se viria Pelé A súa saudade Resulta o carro do país E trabalha do tempo Que vos se perdem E termina Vamos lá, vamos lá Ei, ei, ei E a lápia da madrugada daima hora do café Dormi com o beza o amor que tava a bater Agora levando o banco para comer a suger Ai, 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 ai Więc tempat não vai ser E o que se vive já me li Somas saudades restou Tava o terno do pai Tavaim ontem, tavaim ontem Por superfim, ser de rai E na lua de um cordão, no limbo, a terra de pormor, o piso, o chico embalado, com o brilho de rapadura, uma prata desse tamanho adioga, grossa, grossa.